Tudo em dos repórteres, não adianta tu querer falar pra mim, eu sou macaco véi, sou passado na casca do alho. Olha um homem identificado como Jefferson, foi alvejado por disparos de arma de fogo e encaminhado pra HUT em estado grave. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Ivan Lima tem uns detalhes, ele tá aqui já com a gente. Pensa que eu sou menino, pensa que eu sou tolo, pensa que eu sou bobalhão. Nós já estamos ao vivo, Ivan Lima, boa noite, tô com você. Boa noite Luiz Fortes, olha, tá bom da gente fazer aquela máxima que você combinou um dia. Você ficaria na externa por um dia e eu apresentaria o programa pra gente ver aí essa dinâmica de como funciona. Vai ser legal, vai ser bom. É você retornar às ruas aí pra mostrar, porque as coisas mudaram um pouco do tempo que você foi repórter pra cá. Mas, entretanto, todavia, como diz o Andres Veloso, nós fomos até o HUT de Terezinha. Lá nós tivemos o que? A informação a respeito desse caso que aconteceu lá na região da Grande Santa Maria, uma tentativa de homicídio. E os detalhes você vai acompanhar agora, no pipoco de audiência, no número 1, o MN 40 graus. Deu entrada aqui no HUT, Hospital de Urgência de Terezinha, um homem identificado como Jefferson. As imagens que nós vamos mostrar agora, é o momento que ele foi alvejado com pelo menos dois disparos de arma de fogo, na rua Cosme Damião Correnascer, no Parque Brasil 2, nas primeiras horas da tarde desta última quarta-feira. Segundo as informações dos policiais do 13º Batalhão, que esteve no local e falou com a imprensa, eles, ao chegar no local, eles já tinham sido socorridos e sendo encaminhados para o HUT. O COPOM nos acionou, que havia disparo de arma de fogo e possivelmente tinha um alvejado. Essa viatura, chegando ao local, realmente constatou que tinha uma pessoa alvejada. Os populares chamaram o SAMU, o SAMU chegou e levou a vítima, né? Já estava em estado grave, segundo informações do médico, mas estava vivo. Foi levado para atendimento médico, possivelmente no HUT. Agora, a respeito da vida preguiça, nós não temos nada a respeito. Agora é a cargo da Polícia Civil, que a Polícia Civil é a cargo da investigação, para ver o que foi que houve por esse indivíduo ter sido alvejado. O estado da vítima é considerado gravíssimo, tendo em vista que ele vinha perdendo massa cefálica, devido à gravidade dos ferimentos. Ao entrar aqui no HUT, foi encaminhado imediatamente para passar por um procedimento cirúrgico. E o estado de saúde dele, de acordo com o que foi levantado, inspira cuidados. Agora é aguardar as próximas 24 horas para ver a reação do medicamento. E o que se espera é que ele sobreviva a essa tentativa de homicídio que aconteceu no Parque Brasil 2. A vida preguiça da vítima não foi levantada pelos policiais. Como ele mesmo disse, vai ficar a critério dos policiais civis, que irão fazer todos os levantamentos. Mas conversando com os policiais do 22º Distrito Policial, localizado no Parque do Alferraz, na região da Grande Santa Maria, até o fechamento dessa matéria, ninguém tinha ido até lá para registrar nenhuma ocorrência relacionada a essa tentativa de homicídio. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima, no rastro da notícia. É Ivan, e pelas imagens que eu vi, eu te digo uma coisa, eu tinha certeza que esse rapaz tinha morrido na hora. Ele estava lá, inerte. O cara não se mexia. É impressionante o quanto ele conseguiu sobreviver depois dessa ruma de tiro aí, Ivan Lima. Exatamente, Luiz Fortes. De acordo com as informações, ele perdeu uma cefálica, os tiros foram direcionados na região da cabeça, característica de execução. Os policiais não souberam precisar a respeito da motivação desse crime, até porque está sendo levantado, vai ser investigado pelos policiais militares, ou melhor, policiais civis, porque os militares, o que eles puderam fazer foi isolar a área e aguardar a chegada do socorro. Mas, conversando com os policiais, como eu acabei de falar na matéria, no fechamento dela, entrando em contato com os policiais do 22º Distrito Policial, ninguém foi até lá registrar a ocorrência, e para que o inquérito aconteça, alguém tem que registrar a ocorrência no local. Acerta, Ivan, qualquer coisa você entra em contato.